Oi gente, tudo bom? Queria compartilhar uma felicidade com vocês, assim, antes de começar, que a gente decidiu que a gente vai passar o Réveillon juntos e a gente vai pra Cancún. Pega essa, caralho! Não, é porque eu nunca saí do país, entendeu? E aí eu vou pra Cancún e é muito perigoso pra minha personalidade isso, porque ninguém vai me aguentar. Aí eu vou ficar muito cuzão, sabe, porque eu fui pra Cancún, caralho! É Cancún! Eu vou falar de Cancún desde moleque, a primeira palavra que eu aprendi a falar foi Cancún. Que era, porra, é muito legal. Aí eu fui olhar o pacote, olha, não, a gente, porra, olha o inclusive, é a porra toda, tem topless no pacote. A gente tem direito a cinco topless por dia. No hotel não pode entrar criança. Mano, eu vou andar nu! Eu não vou conversar com ninguém aqui quando eu voltar. As pessoas vão falar comigo, Renato, eu, shh! Cancún, cuzão. O que que você vai falar comigo, caralho? Vou perguntar pras pessoas, eu falo, aí, mano, beleza? Você passou o Réveillon hoje? O cara, porra de galinha, eu, ha! Tá de palhaça! Foi legal, o cara foi, eu, ha! Seu cu que foi! Aonde, aonde, fala mais, o cara, não, o Fernando Noronha, eu, foda-se! Ele lá tem duas pernas de peito, eu falei, eu vi doze peito, caralho! E você, o cara, em Paris, aí, ô! Nem tem praia, otário! Porra, Cancún, tô muito feliz de ir lá, era só essa felicidade mesmo. Queria falar um negócio aqui. Tô muito feliz, vai custar meu rim. Mas eu vou mijar em Cancún, caralho! Foda-se! Antes de começar, eu quero falar das experiências mais loucas que já aconteceu na minha vida. Que, há duas semanas atrás, eu fui pro Japão fazer stand-up, cara. Isso é muito foda. Isso foi uma das coisas mais fodas da minha vida, assim. Que, pô, eu viajei o mundo pra ir lá contar minhas piadas e tinha gente lá pra assistir. Vocês acreditam? Não, foi bizarro. Porque é muito... O Japão, cara, o Japão é muito longe. Vocês não estão acreditando? Não, é sério, vocês não estão entendendo. Não, é muito longe. Tinha hora que eu perguntei, eu falei, moço, por favor, a gente tá no mesmo planeta que eu não tô conseguindo. Cara, juro, é tão longe que o avião cansou, parou em Dubai, falou, não. Gente, peraí. O avião tava assim, falou, peraí, só um minuto que eu vou descansar aqui. Que puta que pariu, não dá não, caralho, não. Não dá não, acabou as comidas do avião, já. Muito longe, você tá maluco. Aí eu parei em Dubai, caralho, fui em Dubai, nunca tinha ido em Dubai. Quem aqui já foi em Dubai? Só milionário, né, pelo jeito. Só rico aqui. Os caras não foram em Osasco, vão em Dubai, cara. Cara, Dubai é legal, só que é estranho estar lá, porque é uma sensação de que a qualquer momento alguma coisa vai explodir. Não, sério, você já desce do avião assim. Cara, é muito, tô falando sério, é que eles andam em bando e é todo mundo igual, todo mundo é exatamente igual e chama Mohamed. Todo mundo é o mesmo nome, igual, igual, igual. E eles usam aquela roupa branca de Jesus, igual Jesus, com a sandália de madeira pra não dar choque na hora da explosão. Que é, os malucos nascem pra ser homem-bomba, só que eu não gosto dessa profissão. É uma profissão, sim. Não, os caras nascem, serem um homem-bomba. Só que não tem um plano de carreira definido. O cara faz um trampo e, pim, valeu, galera. Bom é que o mercado tá aquecido, né, quando vai, não tem mais. E aí, caralho, é muito foda, porque, cara, os caras ficam com aquela roupa de Jesus e eles ficam te olhando. E as pessoas olham. Eles ficam te olhando, viado, assim, ó. Eles falam, mano, esse maluco vai me explodir, viado. Não, e as mulheres? Muito gostosas de rosto, todas. É o que dá pra ver, viado. Você só vê isso aqui da mina. Pode ser um cara, você nem tá ligado. Você fala, mano, eu comi essa mina, hein. O nome dela, Mohamed, caralho. Com uma barbona foda, assim. Você fala, não, bota roupa, Mohamed. De roupa eu consigo. Aí, eu cheguei, pô, gente, desceu, desembarcou. Aí, chegou lá, o maluco, paramos lá, entregamos o passaporte pro cara. O cara, olhando pra mim, falou, Alam, 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 alam. Eu falei, Afonso, vamos pro de nós, certeza. Saiu o código da explosão. Eles já estão se armando, já. Já estão se armando. Aí, eu falei, no, alam, alam. Que é, não sei falar isso em árabe. Alam, alam, alam. Acabou. Aí, ele falou, não, alam. Aí, eu falei, acho que é pra ir pra lá, né, né, nessa linguagem aqui, eu tô ligado. Vai pra lá, calar, viu. Aí, eu fui pra lá. Aí, cheguei lá, tinha um cara, que era aquele cara. Aí, eu olhei na placa dele, Mohamed. Eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu olhei pra lá, o Mohamed ainda tava lá e tava aqui também. Eu falei, vocês são gêmeos? Aí, nós dois, eu falei, não, vocês 80, que todo mundo aqui é igual. Aí, tinha um Mohamed, uma hora lá, sério. Um dos Mohameds tava assim, ele tava, ele tava, não tem aquelas esteiras que vai rolante? Viado. Ele com aquela roupona brancona, assim, ó. Parecia um fantasma, muito foda. Cara, eu fiquei atrás dele, assim, tinha uns turistas na frente, eu fiquei... Uh, 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 uh. Uh, 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 só pra ver se dava errado. Porque eu não sonho as coisas dão errado. Não, porra, eu se morasse lá em Dubai, eu gosto de fazer merda, né. Eu se morasse em Dubai, certamente eu ia comprar uns rojão. Ia ficar perto do aeroporto, passou um gringo. Vem, eu fico, ralala, 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 saem correndo. Os malucos trancaram muito. Os caras pediam Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus. Aí, esse maluco, no segundo guichê, ele olhou pro meu passaporte, olhou pra mim e falou, ralala, ralala. Falei, ralala. Aí, ele olhou o Afonso, o Afonso Padinho tava comigo. Ele olhou pro passaporte, olhou pro Afonso, aí olhou pro Mohamed, que tava do lado dele, e começou a dar a gargalhada. Falei, Afonso, por causa de você, nós vamos morrer, viado. É esse coque, não usa coque, Afonso. Como é que vai botar o bagulho na cabeça de coque, comecei a suar aqui, viado. Falei, vambora, pelo amor de Deus, vambora. Aí, fui pra Dubai. Aí, Dubai, caralho, Dubai é massa, assim, que você vê, bicho, tudo é umas coisas que você não pode ter. Você fala, caralho, isso aí, ó, nunca vou ter. É um cavalo de ouro. Falei, pô, queriam de verdade, não tem como. Puta que pariu, as mulheres de ouro, só o olho, assim, o olho, que dá pra ver, gostosa de rosto pra caralho. Aí, eu falei, e ela descobri. Aí, eu conheci os brasileiros, eles falaram que, mano, tudo é cadeia, tudo é cadeia. Tudo, você não pode, ah, o cara foi preso lá, porque ele encostou na cintura do outro cara, foi preso, do cadeia. E o caralho, eu já tava preocupado. Aí, nós fomos visitar uns negócios lá, né? Aí, nós fomos visitar uma mesquita, que mesquita é igreja em árabe, eu acho que. Todas as igrejas chamam a mesquita. Aí, eles, eu falei, caralho, é mesquita, né? A igreja, é mesquita. Aí, eles me levam na igreja lá. Aí, tinha escrito assim, ó, noutra espaço, que é noutra espaço em inglês, pra quem não fala. Cultura, né, pai? E aí, não, eu tinha noutra espaço, só que eu sou brasileiro, né, viado? Eu não vou deixar de fazer uma cagada. Aí, o guia conversando com a gente, eu filmando aqui, né, fazendo um snap. Aí, ele virava de costas e falava, quem é noutra espaço aqui, viado? Aí, fui de letra, falei, olha aqui, quem é noutra espaço aqui? Não fui preso, me dei bem. Aí, chegou uma mina lá, uma brasileira, falou, você tá lá em Dubai? Falei, tô em Dubai. Ela falou, porra, hoje vai ter uma balada tafinha. Falei, entendi. Entendi o que você tá querendo. Vou transar em árabe, viado. Falei, não, 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 não. Estralei, estralei. Estralei, ela falou, te busco. Falei, caralho, a mina vai vir de cabelo, viado. Falei, nossa senhora. Falei, nunca aconteceu comigo. Aí, beleza, cheguei lá, cadê o cabelo? Ela veio de carro, falei, assim, era melhor nem vir, né? Carro tem no Brasil, caralho, foda-se. Não, se fosse pra vir de carro em Dubai, tinha que vir com voo. Aí, ela veio, chegamos na balada. Falei, não, na balada é nóis, pá. Falei, um drink, por favor, pá. One drink, né? Aí, trouxe ela, tal, vi que nada tava acontecendo. Aí, falei, vamos dar uns catos aí, pô. A mina falou, não, na balada não pode, não. Falei, o que vocês fazem aqui? Falei, a gente conversa, fuma um narguilha e toma uma breja. Falei, pô, eu tenho amigo, caralho, eu não preciso de vocês. Não, falei, não, traz meu camelo, vou pro hotel. Aí, cheguei no hotel de manhã, os caras, eu vou tomar um café. Aí, cheguei pra tomar café, os caras tomaram café, tinha feijão no café. Os caras botando feijãozão no prato. Eu me senti na Bahia, caralho. Falei, caralho, por isso que quem nasce em Dubai é do baiano, por causa disso. Não, os caras de branco já dão aquelas rodadas, Cheguei a entrar o Léo Santana, falou, faz o L, faz o L. Falei, caralho, tô na Bahia, caralho, caralho. Começou. Aí, de lá, no outro dia, nós fomos pro Japão. Foi 86 horas até Dubai, 95 até o Japão. Aí, cheguei, não, é cansa muito, por isso que os japoneses tem o olho assim, todo mundo chega e fala, caralho, caralho, tô cansado. Falei, muito mais, você fica assim com o resto da vida. Falei, não, viado, não, não dá, não. Nossa, você veio da mão do Brasil, caralho. Do outro lado, juro, muito, só que o Japão, cara, é muito bonitinho o Japão, cara, puta, todo mundo, bonitinho, parece uns pokémonzinhos. É sério, dá vontade de tacar umas pokébolas nele. Pokébola, vai, pá, nos japonês, taquem umas pedras pra ver se vinha. Você não sabe o que é pokébola no Japão, pode ser qualquer coisa. Cara, eles são muito, é a Minas Gerais do Mundo, são todos lindinhos. É sério, bonitinho. E aí, eles não entendem, porque eles falam japonês, e eu falo português. Ah, e eles não falam inglês. Eu também não. E aí, a conversa era em mímica. Só que, porra, as mímicas, às vezes, não são iguais, entendeu? E aí, era uma treta, que eu chegava e falava, ei, beleza, japonês? o seguinte, 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 o japonês ficava lá. E tem uma coisa deles que é muito bonitinho, que eles não entendem o que você tá falando, só que eles têm vergonha de falar que não entendem. Aí, eles andam em dois, sempre em dois. Aí, você começa a falar, japonês, o seguinte, eu tô precisando de um quarto aí na tela. Ele fala, ei, 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 da vontade de apertar mesmo. Eu acho, que eles tão pedindo pra Jesus traduzir. Traduz. Eu não posso ser pior que um brasileiro, eu sou japonês. E aí, você começa a falar, japonês, rapaz, presta atenção em mim aqui, presta atenção em mim. Só que tem umas horas que você fala, mano, eu desisti de falar português, vou falar qualquer porra, pra ver se sai uma palavra, pra ver se saiu alguns bagulhos, sacou? E é um top lá. Aí, a gente ficava, os caras lá, tem uma palavra deles lá, que se chama sumacen. Sumacen é tipo, dá licença, por favor, tá? Só que todo mundo falava, sumacen, eu achava que sumacen, era um jeito de chamar, tipo, ô mano, na moral, aí eu chegava, sumacen, cola aqui rapidão, sumacen. Fala, Afonso, sumacen, amigo meu, Afonso. Ele ficava, eu ficava, eu falava, afonso, tá indo o seu coque, igual o cara do coque. Eu tenho o que fazer, cara, era massa, aí, tem um negócio, eles não param de cumprimentar, isso é demais, que você tem o poder da eternidade, que você faz, arigato, 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 isso aqui é te matar, eu falava, sumacen, arigato, 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 eu quero te matar. Ah, uma coisa maravilhosa lá, cara, não tem lixo no chão, fora os brasileiros, não tem lixo. Juro, cara, limpíssimo o chão, maravilhoso, assim, dava pra dormir, se tiver esse lixo, ainda dá também, mas dava melhor, só que eu fico pensando, pô, o Japão é lotado de brasileiro, tem muito brasileiro lá, por isso que a gente foi fazer show, outra coisa que me perguntam, nossa, se vai pro Japão fazer show, eu vou, como, pros japonês? Falei, pô, mas é muito burro, é pros brasileiros, o cavalo, os caras, achei que você falava japonês, falava, sumacen, e aí, cara, só que o brasileiro tem uma cultura, uma fama, enraizada, de que é o que? De que ele vai pro exterior, ele vai fazer merda, não tem? Tá aqui, no sangue, eu fui em Dubai, ficava aqui, no trespasse, aqui, no trespassito, aqui, aí, não, eu cheguei lá, eu não vi um lixo no chão, falei, olha só, eu nem gosto de jogar lixo no chão, só que ao longo dos anos, muita gente criou uma fama, que não pode ser quebrada assim, então alguém tem que destruir isso, eu ia lá japonês, tacava lixo, e ele falava, Brasil, só pra manter a nossa fama, caralho, e lá não tem lixo, também não tem lixeiro, que a galera consome as coisas onde estão, viado, lá tem uma maquininha assim, que você bota a moeda, você aperta qualquer porra, e sai, só uma mina, aí você traz pro Brasil pra vender mais barato, porque lá tudo é barato, você fazer pro Brasil, aí você fala, caralho, viado, eu comprei uma água, eu saí bebendo, chegou lá, acabou a água, falei, agora vou jogar no lixo, pode crer, achar uma lixeira aí, me avisa aí, achar uma lixeira, e não achava, fiquei dois dias com a garrafa na mão, dormi com a garrafa, chamava ela de Wilson, falei, vamos ir comigo, tá molhadinho, isso, dormindo comigo, caralho, muito bom, deixa eu ver outras coisas que tinha lá, que a gente visitou, cara, tem um negócio lá que era maravilhoso, que a gente visitou, que era o Templo da Piroca, o que é isso? O nome não é esse, o nome é Templo da Fertilidade, mas é muito mais foda, chamar de Templo da Piroca, e parece que os japonês, tem um Templo da Rola, que é muito moda, e tem, mas sabe qual é a ideia? você chega lá, juro, isso é real, você chega lá, aí tem um monte de rola, veio o dono assim, gigante, de madeira, porque eles tem que ver umas grandes, que não tem isso, e eles falam, nossa, e aí eles vão lá, para pedir fertilidade, para eles terem filhos, e tal, mas, cara, para nós, brasileiros, isso é um prato cheio, que vontade de fazer piada, porque é muito bom, porque ficam umas rolonas enormes, e os caras ajoelham, já sei o que vai dar, rola, ajoelhou, moleque, aí eles começam a rezar, juro, uma rolona de frente, e eles começam, e fica livre, e eu, meu Deus do céu, aí, sabe o que é bizarro, eles vão pedir fertilidade, aí eles voltam para casa, e aí tem filho, porra, eles levam as crianças, para ir agradecer a rola, eu estou falando muito sério, aí eu cheguei lá, tinha um monte de rola, as crianças, um sino, que era uma rola, a criança balançando a rola, eu falei, japonês, está errado, japonês, sai da cadeia, leva em Dubai, para ver se sai, não dá cadeia, isso é louco, aí tinha um lá também, para pedir para virilidade, para você nunca mais broxar, eram as bolonas desse tamanho, parecia que o cara, que botou ali, tinha cachumba, duas bolotonas, e uma rolinha pequenininha, de japonês mesmo, aí eu fiz, eu fiz, tinha que fazer um negócio, eu fiz, era o seguinte, sentar, não, mentira, você pegava, você pedia, não quero mais broxar, tem que pedir, joga a moeda, e fica alisando as bolas, aí tinha um japonês, eu falei, tá bom, chega, não, 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 porque alisando a bola, eu falei, japonês, você tá me tirando, né, japonês, eu falei, japonês, desgraçado, não é, japonês, taquei uma pokebola dele, eu falei, vai, velho, outra coisa que eu vi lá, uma coisa que mais me chamou a atenção, cara, isso é muito, muito louco para a gente, assim, que os caras, eles chegam de bike, eles andam muito de bicicleta, então eles chegam de bicicleta, eles param a bicicleta, eles saem da bicicleta, eles deixam a bicicleta, não trancam a bicicleta, e vão embora, que mundo de oportunidades, por isso que tem muito brasileiro lá, bicho, é muito fácil, eu nem sou ladrão, mas eu vi, eu falei, deixa eu pegar, eu sentei na bike, eu falei, leva no meu, cara, dá um negócio, uma vontade de roubar, que você fala, tá solta, eu falei, tá solta, eu tirei uma foto com a bike solta, na rua, assim, fiz um bumerangue, assim, rouba ou não rouba, aí eu fiz uma enquete, e aí, pessoal, roubo sim ou não, 98% sim, só o brasileiro me segue, tem um brasileiro que a gente conheceu lá, que ele vive lá 20 anos e tal, ele fala um pouquinho português, já tá enraizada a cultura nele, aí eu cheguei pra ele e falei assim, isso é uma série? Arigato, ele falou, arigato, eu falei, arigato, 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 aí nós ficamos a meia hora, eu falei, então, agora é o seguinte, vou fazer uma pergunta, que era muito bom, essa do arigato era demais, arigato, 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 aí eu falei pra ele, olha só, cara, por que que ninguém rouba a bicicleta? Também acho engraçado ninguém roubar, acho impressionante também, aí ele falou, é mesmo? Eu falei, cara, por que que ninguém rouba a bicicleta? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Renato, a pergunta é outra, a pergunta é, por que que alguma pessoa roubaria uma bicicleta? eu me senti muito mal, aí eu roubei a bike dele, porque eu não sou otário, pra japonês ficar me dando lição de moral, vai tomar no cu japonês, eu, se não é de mim, outra coisa, caralho, fui pro Chile, viado, fui pro Chile, aí fui lá pro Chile, nunca fui no Chile, fui no Chile, nunca tinha visto a neve, achei que ia ter um monte de boneco, não tem, é só normal mesmo, a gente acha que a gente é trouxa, a gente fala, viado, vou ficar brother dos bonecos, botar cenoura no pau do boneco, só que é só os brasileiros retardados que fazem essas coisas, os caras lá sabem lidar com as coisas, nós não, não, eu taquei, nossa, eu taquei bola de neve em uma pessoa que eu nem conhecia, aí o cara, eu peguei, vai cuzão, aí o cara, o que é isso, irmão? Falei, é gelo, filha da puta, não é assim que faz, caralho, eu não sabia, aí eu fui lá pra fazer snowboard, não sei nem o que que era, os caras vão fazer snowboard, eu falei, claro mano, o nome em inglês top, snowboard, liguei pra minha mãe, mãe, vou fazer snowboard, ela falou, Renato, não faz isso, aí eu falei, vou fazer, caralho, só que é um bagulho que não tem por que fazer, não, eu descobri lá, porque o negócio, você ta assim, você ta numa ladeira de gelo, e o gelo escorrega, viado, eu já passo o gelo, escorrega, vira água, viado, e você ta com o pé, porque não pode ficar com o pé solto, então você ta com o pé preso no gelo, numa tábua, pra descer um bagulho que não tem freio não, por que que inventaram essa porra? Não, na hora que o maluco falou, agora você prende o pé, eu prendi o pé, mano, eu comecei, para, só que eu fui pro Chile, pra fazer esse bagulho, não, mano, aí você bota o bagulho no pé, aí ele falou, agora você levanta, tá, aí eu falei, só levantar, o bagulho vai escorregando, não, você ora pra Deus, porque você vai escorregando, você fala, caralho, viado, a perna vai esticando do nada, e eu, cara, porra, é foda, porque, eu comecei a ficar bom, você tem que levantar e ficar no calcanhar aqui, pra poder escorregar devagarzinho, aí eu já tava me sentindo pica, que eu tava escorregando assim, mano, passou uma mina, eu falei, snowboarding, aí caí depois, aí você vai caindo, a bunda vai ficando roxa, porque cai toda hora, e cair é uma coisa que é só pra adolescente e criança, né, porque depois de adulto, você não sabe mais cair, qual a última vez que você caiu? Você não lembra? A não ser bêbado, cair você também não lembra, tem que ser bêbado, viado, eu não sei cair, eu caí, mano, teve uma hora que eu destronquei o ombro, numa quedinha, não, muito, um quilômetro por hora, eu fui descer, ficou assim, o maluquinho que foi, eu falei, é nóis, caralho, tô de boinas aqui, mano, nada a ver, voltei puto, mas fiquei feliz, fiquei feliz. Deixa eu falar uma coisa, essa semana passada, eu tinha três dias de férias, aí, o que eu falei, fui igual lá do Pará, eu falei, vou para um lugar maneiro, aí meus amigos estavam indo para o Chile, para esquiar, uma coisa de rico do caralho, eu não sirvo para fazer coisa de rico, eu já falei, eu sempre me dou mal, os aços, se for para um boteco, eu não erro uma, não, não erro uma, aí eu vou de madrugada, aí para o Chile, aí botei minhas roupas de frio, minha roupa de frio, minhas roupas de frio, aí eu já fico puto, que eu ando de boné demais, aí você vai passar no detector de metal, a mulher fala, não, se eu tirar o boné, vou guardar uma revolver no boné, não, pelo amor de Deus, eu sou mais criativo que isso, não é possível, o senhor precisa tirar o boné, aí eu já tiro puto, o cabelo fica, que negócio, eu já vou puto, aí chega lá, não sei agora, aí eu falei, vou embarcar agora, vamos para o Chile, aí entrei lá no avião, falei, nossa senhora, vamos para o Chile, é três horas de viagem, parece que está indo para o Pará, é mais longe para o Pará, mas é que quem é pobre, é isso que é viagem rica, aí três horinhas, aí fui, eu estava, nossa vai ser muito divertido para mim, não sei o que, peguei voo em uma companhia, que eu já tenho um problema já, e aí, não posso falar nome, eu fui processado, é bosta, a gente se fode três vezes, eu sou uma atana desgraçada, não, aí, corta essa parte, que eu estou no vídeo, aí, não, aí vai vendo, cheguei lá, estava feliz, aí o cara deu, trouxe as instruções lá, o piloto, tem uns piloto que fala mais lento, que é os outros que falam, senhor, senhor, iremos passar para, mas tem uns que é foda, o cara fala, senhor, senhor, agora vai só, agora vai só, daqui a pouco, eu vou fazer umas informações, daqui a pouco, quando eu vou, o que ele falou aí, que você falou, que às vezes, ele fala umas coisas importantes, não é que você fala, o que ele falou, o que era para fazer, é para fazer alguma coisa, aí beleza, eu já estava puto, aí, eu durmo muito no avião, eu estava dormindo, daça assim, e às vezes, o microfone do avião, é altíssimo, alguém tem que falar isso aí, para controlar, porque você está dormindo, e fala, e fala, só os senhores, e fala, desgraça, o malu estava vendo, era de noite, era de noite, tudo breu, escuro, preto, vamos agora passar pelas cordilheiras dos olhos, se você quiser dar uma olhada, tirar umas fotos, tirar foto do seu cu, filha da puta, essa porra está preta, caralho, é só botar a mão na frente do celular, tirar foto, e falar, antes, é a mesma coisa, tudo preto, aí, eu já estava chateado, aí, eu vi aquele filme antigo, que os povos caíram no antes, um comia a bunda do outro, comia, comia mesmo, comia, com a boca, não é um filme gay, é um filme de sobrevivência, aí, na loucura, você só pensa bobagem, aí, não sei o que, chegou lá, eu ia passar no Tiago, e depois, ia para um concepciono, que eu ia no lugar, que se chama Xilam, eu sabia que era, não sabia, falaram para ir, que o povo já estava lá me esperando, aí, beleza, chegou lá, eu ia fazer uma escala, que é isso que faz, quando você vai para dois lugares de avião, aí, cheguei lá, não sei o que, só, vamos pousar, não sei o que, eu acho que é o brasileiro que faz isso, o avião encosta no chão, todo mundo levanta, parece que vai tocar o hino, todo mundo, que desespero desse povo, e quando você está na cadeira do meio, ou do centro, que a pessoa do canto, fica te pressionando, é uma pressão, é que eu não vou levantar, a pessoa levanta e fica, encostando o pau em você, aí eu fingo que estou dormindo de novo, aí eu encosto no pau do cara, porque os malucos não apressam do caralho, eu estou na fila 28, só abre a porra da porta da frente, o cara, em pézão, vontade de falar, gente, senta aí um pouquinho, que pressa é essa, não vai dar para vocês passarem por cima, aí eles se fuderam dessa vez, sabe por quê? eu gosto de ver pulso se fudendo, porque o avião parou, e ficamos uma hora esperando vaga, parecia o valet aqui na porra da Augusta, que você fica uma hora, e ficou esperando, e todo mundo em pé, aí os caras começaram a sentar, eu falei, aí quando o cara do meu lado sentou, eu levantei, falei, querido, sair aí, por favor, para se fuder, aí o piloto falou, senhores, estamos com problema para estacionar, seremos rebocados, eu falei, ainda bem que está no chão, porque vai rebocar o avião, nossa senhora, está muito problemático, só que eu tinha uma escala, aí meu tempo passando, eu falei, vai dar merda para mim, eu vou me fuder nessa daí, com certeza, porque eu sempre me fudo, aí chegou lá, saiu, eu tinha que, como eu estava entrando no país, eu tinha que pegar minha mala na esteira, fazer a imigração, depois despachar, para pegar outro voo lá de dentro, que não dá para ser simples, quem é pobre, quer fazer coisa de rico, aí, cheguei lá, na hora do meu embarque já, aí eu saí correndo, sai, 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 estou fodido, estou fodido, porque já era lá, em outro país, eu achei que os caras não entendem, fodeu, tomei nome, culo, saí da minha frente, e fui correndo aqui, aí eu fui, achei alguém da companhia lá, que não pode falar, aí chegou lá, eu falei, moça, moça, moça em espanhol, como é que é moça em espanhol, vocês não sabem também, mas funcionou, eu falei, moça ela, falei, estou com um problemito, é, é, sério, e eu estava desesperado, eu tinha que falar rápido, desembolar, mas não dava tempo, para abrir o Duolingo, eu falei, não, não dava tempo, eu falei, moça, estou fodido, minha malita, tenho que ir para a Concepcion, conhece a Concepcion? ela, sim, eu falei, eu vou conhecer, quero chegar a Concepcion, tenho que pegar minha malita, ela, malita, eu falei, malita sim, malita de roupa, roupa, roupa de frio, e a mulher, assim, falei, está rindo, está rindo, está rindo, moça, ela, não, estou fazendo o meu trabalho, eu falei, eu também, eu falei, tenho que pegar minha malita, vou perder meu vuelo, vou perder o vuelo, tomei no culo, se perder o vuelo, passei a noite viajando, piloto, falando, falando altíssimo, dos Andes, Andes negros, e não conhecia Andes, porque estava negro, estou pueto, estou pueto, aí ela, senhor, vou fazer o seguinte, na língua dela, eu entendi, ela falou, corre para o seu vuelo, que eu vou despachar a sua malita, ela, equipagem, tu equipagem, eu falei, que é isso? eu falei, equipagem, eu falei, minha malita? sim, tu malita, aí ela falou, malita igual eu, eu falei, isso carajo, ela, sim, estamos entendendo, mebeza, mebeza, ela, não, estou trabalhando, falei, eu também, aí eu falei, minha malita, aí ela falou, qual é a sua malita? eu falei, uma pretona, assim, dentro eu tenho, umas roupas, elas, acho que todas, eu falei, eu também, falei, aqui sobrar no final, as minhas, não vou pegar, aí ela, não, aí eu dei para ela, ela tirou uma foto daquele, do meu número de mala, aí eu falei, seguro? ela, seguro, eu falei, tão seguro, sacanagem, aí fui correndo, eu não perco uma piada, aí, fui correndo para o meu vuelo, me vuelo, aí, cheguei lá no meu vuelo, aí, rapidão, e essa é a pior parte de qualquer viagem que você despacha a mala, a esteira, porque vai vindo as malas, a sua, nunca aconteceu, já aconteceu, você disse, a primeira mala, não acontece, a primeira, eu acho que é a de figuração, eles botam as malas, aí passam a vez, eles tiram lá atrás, porque o desespero da cara de todo mundo é o mesmo, vai passando, não vem mala, todo mundo, olhando nas outras esteiras, o sol confundiu aí, o sol, aí nada de mim malita chegar, aí, aí começa o desespero, quando o negro chega a mala, é a cara de todo mundo, aí pegando as malitas, eu falei, Deus amado, e eu esqueci de perguntar o nome da mulher lá, da moça, que agora ela nem veio no meu vuelo, ela ficou em Concepciono, aí eu falei, Concepciono não, em Santiago, eu falei, pronto, tomei no meu culo, aí, nada de vim, aí sobrou eu e uma mulher, eu juro, é daqueles negócios de mormon, a mulher, aí ela sobrou, eu e ela, aí, e a esteira vazia, a gente ficou indo uns 15 minutos nessa, vai vir moça, vai vir, não dá a mão aqui, vamos, senor pai, aí não chegou, eu falei, e a hora, e a hora, ela falou, vamos lá, esses caras, mas eu falo, as meninas, vamos lá, vamos lá, vamos nessa, aí, chegamos lá, ela foi, moça, não, ela falou moça, ela falou, estou com a minha malita, estava aqui em Santiago, aí eu descobri que era o mesmo caso que o meu, eu falei, não, aí ela explicou, pegou todos os dados da mulher, não sei o que, papapá, todos os dados, aí o telefone, chegou a minha vez, eu falei, o que aconteceu? eu falei, mesmo, aí ela, como? eu falei, o mesmo aconteceu, aconteceu, aí ela, sim, qual é o teu nome? eu falei, Renato, ela, ok, tem uns um contato? eu falei, tenho, ela, contato eletrônico? eu falei, anota aí, aí dei meu e-mail, ela falou, só lamento é isso, eu falei, nossa, pegou um monte de coisa da mina ali, o meu vai dar errado, aí eu falei, mas cadê minha malita? ela falou, não veio, eu falei, então parece que aconteceu o seguinte, eu encontrei com a moça lá no, aí eu já tinha esquecido a porra do espanhol todo, que eu estava puto, aí eu falava só as palavras, encontrei que aquela romboenda lá da, da moça lá na porra de Santiago lá, combinando um bagulho, mas parece só um de nós dois cumpriu o combinado, porque eu vim no avião, ela não gostou mesmo lá. aí preta. Aí ela, não senhor, não te preocupes, eu falei, não te preocupes, me arrola, porque agora eu estou sem, você ir para a praia, ficar sem roupa, é uma coisa, você ir para o gelo, menos 12? sem roupa eu vou morrer, moça, pode me indenizar muerto, como é que eu vou ficar muerto? Vim para andar na porra do snowboard lá, não tenho uma roupa para botar, a senhora vai me prestar essa roupa sua aí, azul, da companhia que eu não conheço? aí ela falou, não, calma, eu falei, estou calmito, aí ela falou, é, vai, eu falei, quando vai chegar? ela falou, oi? eu falei, quando vai chegar? ela, oi? eu falei, quando? quando vai chegar? ela, oi? oi é hoje? aí eu falei, ah, compreendi, estava só me acertando, aí eu falei, não quer meu telefono, telefono? ela, não, só e-mail, aí eu falei, mas, liga para mim, só para eu ficar mais tranquilo, aí ela falou, não senhor, aí eu falei, por que ela, porque se eu podemos ligar para o telefone de Chile, eu falei, ah, por caralho, eu falei, você perde minha mala, mas me ligar não pode, aí, aí fui para o caralho, ainda era duas horas de carro ainda, cheguei lá na porra do negócio, aí fui, aí no frio, a gente já fica feio usando as nossas roupas, imagina você pegar uma roupa de cada pessoa emprestada, estava parecendo um boneco de neve, fudido, vamos embora para a porra do negócio, aí foi dando as seis horas da tarde, a mulher me ligou, aí me ligou, meu telefone tocou, eu falei, oi, era o telefone lá, ela falou, senhor, encontramos tua equipagem, eu falei, ae caralho, eu falei, e cadê, ela falou, não podemos levar oi, porque não tem clima, eu falei, não vai ter clima, se você não trouxer essa porra dessa vaga, você não vai ver, você não vai ter clima, já não esquiei hoje o dia inteiro, agora estou sem roupa para dormir, como é que nós vamos fazer isso aí, ela falou, não senhor, então eu vou dar o meu jeitito, falei, obrigadito, aí fomos, aí chegou a mala, fiquei feliz, aí fomos o negócio de snowboard, não tem o que fazer, não faz, porque o negócio é assim, eu já tinha feito uma vez, e esqueci que não era para fazer, você prende o pé numa tábua, na tábua, você prende o pé, não dá para fazer isso aqui, não dá, isso aqui, não faz não, se você fizer isso aqui, você cai de rosto, aí, por isso tem capacete, para você não bater o rosto inteiro, na porra do negócio, e aí você desce numa montanha, que é de gelo, que escorrega bem mesmo, nada te para, se você não quiser, e aí eu falei, vamos, aí tem um negócio de um lift, que você sobe 20 minutos, para descer dois, descendo a montanha, aí você vai, e você solta um pé, aí você vai igual um retardado, assim, porque seu pé está preso numa tábua, desse tamanho, outro pé está solto, aí você vai, aí o negócio te puxa, que você vai, bate o negócio, você cai, e você fala, pronto, estou protegido, só que ele não para para você descer, porque ele não tem tempo para ficar te esperando, e o negócio continua girando lá, aí você vai chegando, é 20 minutos contemplando, na hora de descer do negócio, só uma tensão, porque tem umas pessoas que você não conhece também, sentado do seu lado, e hablando para caralho, falando, eu falei, sim, 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 e aí na hora de chegar, o bagulho vem, aí você tem que ficar se posicionando, um pé só, o outro solto, como se já não bastasse, aí quando você vai, você tem que botar o pé, o banco te empurra, aí você tem que posicionar o pé, meio que no sentimento, e o negócio te empurra, e aí você vai, mas todas, 99% das vezes, igual aquele sabonete que tira, 99,9% dos germes, 99,9% das vezes, eu caía, e o negócio vinha, tum, na minha boca, e o chileno que ficava do lado, fazia, aí eu percebi, que isso é uma coisa de nós brasileiros, porque depois eu fiquei um tempo esperando, todas as vezes, o cara caia e falava, desgraça, mas é brasileiro, certeza, é nóis cara, eu também passei, ele, essa porra não para, eu falei, é, o mundo não para, aí vamos descendo, aí chegou lá, uma diversão, que toda vez eu subia, descia, tomava uma cerveja, pensa no lugar que é cerveja gelada, o lugar é menos doce, eu ia gelar a cerveja, eu falei, vamos botar ali fora, para dar uma gelada, gente, por favor de Deus, aí estava tomando, aí o pessoal, vamos lá conhecer o vulcão, eu falei, esse maluco é pico, não, é um vulcão, eu falei, não, tem um vulcão, aqui, para nós, aí os caras falaram, não, tem um vulcão, aí eu falei, ah, então vamos conhecer o vulcão, aí fomos, subimos meia hora do negócio, para conhecer a porra do vulcão, chegou lá, é um morro, é, igualzinho os outros, só que o cara falou, ali é um vulcão, aquele ali, aí eu falei, mas como é que você sabe, que não é aquele ali, que é igual, aí ele falou, não, é esse aí, que o pessoal mostrou ontem, eu falei, ele está roubando dinheiro, não, pelo amor de Deus, o país está em crise, eles estão precisando de dinheiro, essa porra não é vulcão, nem pelo caralho, nesse papo sério, o vulcão cuspiu fumaça, que disseram depois, que era normal, o bicho, peidou só, eu falei, que porra de fumaça, aí os caras, solta a fumaça, eu falei, solta o caralho, eu não sei andar, essa porra desses não, eu já estou em cima da porra da montanha, se esse negócio começa a soltar fogo, eu sou o primeiro a morrer, eu vou segurar quem estiver do meu lado, não vou morrer sozinho não, imagina essa porra fogo querendo descer, trombando um negócio, eu falo, sai diabo, o negócio agarrado, e o fogo descendo, nós íamos pegar fogo, ia fazer cosplay de Amazônia, ia ser uma merda, não volto mais, cara, eu tenho que contar um negócio pra vocês, que bicho, eu não estou me aguentando, eu estou muito feliz, cara, eu fui fazer show em Portugal, puta que um pariu, olha onde nós chegamos, viado, acabei de falar nos aplausos, as minhas piadas atravessaram o continente, está vendo, e Rondônia mais longe, mas Rondônia morando, mas chegou em Portugal, cara, e eu, sério, eu é muito feliz assim, fiquei muito feliz, e assim, os caras falaram, mas vamos para Portugal, você vai para Portugal fazer piada, eu falei, beleza, vou para Portugal fazer piada, cara, eu já saí de casa, não sei se vocês iam fazer isso, mas no dia que eu já saí de casa, para ir para o aeroporto, eu já fui com aquele pensamento, eu vou vingar nós, esses malucos não vão ficar assim não, cheguei lá, eu passei o pau em todas as maçanetas que eu via, dos carros dos portugueses, foda-se aqui, quer ver como é que é foder um país, filho da puta, os caras portugueses iam pegar, eu falei, aí, quer dar espelho para nós, toma aí, seu pau nos espelhos dos carros, é, eu era esse brasileiro aí, fazendo as coisas, aí eu fui, eu falei, caralho, cheguei em Portugal, cara, cheguei em Portugal, aí fui pegar o voo, 10 horas de voo, é ineconômica, que nós somos pobres, não, pode ir nesse aqui, que esse aqui reclina mais, eu falei, vamos nesse aqui, que a mulher falou, esse é o bom, aí o normal é esse aqui, o mais é aqui, a pessoa assustada, o que? Parece que você está assustado, voltando assim, você fica 10 horas assim, deitado assim, você está sentado, está sentado aqui, aí chega, você fala, olha galera, aí você vai, anda assim, porque você já, porra, 10 horas assim, deitado aqui, o cara, fica aqui, você está assim, não, não, estou de boa, não, precisa agora, eu de uma massagista aqui, para desentortar, não, tem que botar em alguma coisa, para desentortar esse caralho, aí eu falei, caralho, aí já cheguei, bicho, começou o voo, levantou o voo, caralho, aí ligaram aquela criança, que tem uma criança, que eles ligam, não sei, não, é ligar, um botão, que esse cara fala, não é possível, é um botão, que caralho, o comandante, eu tinha nem falado, e era para Portugal, não sei o que eles disseram, o comandante fala nas duas línguas, quando a gente vai para o lugar, ele falou, senhora, senhor, estamos indo agora para Portugal, o tempo é bom, eu falei, mas vai dar 10 horas, até lá pode chover, quantas vezes? não, não, porra, em Roraima, chove 3 vezes no dia, aí ele terminou o recado todo, aí voltou, senhora, eu falei, não, a gente entendeu, os caras entenderam, não é possível, esse cara vai fazer isso, entendeu? eu falei, não é possível, aí ligaram a criança, e sabe o que é foda da criança? que a criança, ela chora no ritmo do som, ela fica, e o pai, que já não aguenta mais, ele quer compartilhar, essa desgraça, e o pai fica pelo avião, aí a criança vir, agora eu vou dormir, parece aquele avião, ventilador de pó, aí nove horas disso, já cheguei em Portugal, felizão, falei, nossa senhora, cheguei em Portugal, falei, cadê os portugueses? desgraça, que eu já estava puto, já com a criança, falei, essa criança é o que? Qual o país com essa criança? O cara traz a mina fila, e fui na imigração, cheguei na imigração, falei, agora eu, vou chegar aqui, né, sem falar essa língua, caralho, cheguei lá, e o cara ia me buscar no aeroporto, então eu não sabia onde é que eu ia ficar ainda, o cara ia me buscar no aeroporto, e me levar pro caralho hotel lá, o produtor local, aí eu cheguei lá, o cara, bom dia, falei, bom dia, ah, eu sou fluente, eu sou fluente português, por quê? Aí eu cheguei lá, falei, bom dia, eu estava com o meu empresário, ele falou, olha a fluente, deixa que eu falo com o cara, meu irmão morou em Portugal há 4 anos, não sei como é que fala, falei, bom dia, pá, ele falou, é português? eu falei, não, somos do Brasil, ele falou, assim por quê? eu falei, ué, se tu pode, também posso, aí ele falou, vai pra onde? eu falei, português, ele falou, não, vai ficar onde? eu falei, em português, esses malucos não entendem, o que a gente estava falando, ele falou, eu entendi, eu falei, desculpa, não sei quem não estava entendendo, eu falei, esses portugueses, você vai ver como eu vou falar com os caras, ele falou, eu estou entendendo, eu falei, não estou não, é que eles só entendem se falar assim, entendeu? aí ele falou, preciso saber assim, onde vai ficar? eu falei, eu ainda não sei, o produtor, eu não podia falar, que eu estava trabalhando, eu falei, o produtor vai me buscar, ele falou, o produtor de quem? eu falei, do almoço, não podia falar que era do show, eu falei, do almoço, ele falou assim, mas agora o senhor não vai poder entrar, eu falei, não é possível, eu vou ficar barrado de entrar em Portugal, eu falei, eu já postei na internet, já postei que eu ia fazer show, eu tirei uma onda aqui, seus otários, eu ia fazer show em Portugal, chegou lá o cara me barra, eu volto, não, deu errado lá, o país fechou, os caras estão reformando o país lá, peguei a época ruim, com ele, ixi, deu um terremoto lá, o cara inventava as mentiras, que ninguém compra, aí eu falei, não, não, eu falei, meti um amigo, aí eu falei, não, o cara vai me buscar aí, tal, não sei o que, ele falou, tudo bem, 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 eu falei, posso entrar? ele falou, pode entrar, aí eu dei um parceiro, estou em Portugal, agora estou em Portugal, aí caralho, entrou em Portugal, e chegou lá o produtor, ele falou, opa, opa, como é que vai? aí eu falei, já sou um amigo já, aí eu fui contar para ele, falei, viado? aí ele falou, o que? eu falei, não, presta atenção, viado? ele falou, o que está acontecendo? não, no Brasil nós chamamos quem a gente gosta de viado, fica tranquilo, viado, se liga, tá bom, eu falei, quase que eu fiquei barrado, e tudo ele fala, foda-se, tudo lá é foda-se, foda-se, não é igual nós falar, foda-se, entonei, é foda-se, tipo, eu falei, rapaz, quase que não entrei no país, aí ele falou, foda-se, senta no meu pau e acomoda-se, aqui na minha terra, a gente falava isso, entendeu? Climão, Climão é Portugal, aí ele falou, o que é isso? aí eu falei, não, no Brasil, quando alguém fala foda-se, é padrão, todo mundo já manda, coronas, senta no meu pau e acomoda-se, só que todo português fala muito foda-se, aí os português falavam qualquer foda-se, ele olhava para mim e falava, aí eu, deixa eu falar, todos os caras, foda-se, você vai conhecendo com os caras, os caras, foda-se, mas esse maluco é aboçado, esse maluco de Portugal, vai para o caralho, esses caras, aí eu entrei, ele estava lá, falei, caralho, aí cheguei para conhecer Portugal, aí é pequenininho em Portugal, falei, vou conhecer Lisboa, dei uma volta, falei, pronto, já conheci, aí, não, conheci, falei, vou tomar um café, quero de moeda, vou tomar um café, aí eu cheguei, falei, amigo, estava muito influente, ninguém sabia o que era brasileiro, os caras olhavam para mim e falavam, esse cara é português, olha a cara dele, eu tenho cara de europeu, eu falei, amigo, viado, falei, por favor, e lá, café com leite é garoto, não sabia, não sabia, você fala, é, não sabia, chegou, eu falei, amigo, eu falei, um cafezinho, aí ele falou, você quer um garoto? Não, eu falei, que isso, liberou aqui, liberou? Você está maluco, irmão, o que você está fazendo? menino, esse cara, olha, qual a idade? Eu falei, não, irmão, não pode não, você está fazendo? Ele falou, não, garotinho, quente, eu falei, não, irmão, você fala isso no Brasil, dá uma treta do caralho, o que é treta? Eu falei, o garoto, garoto é treta, pode não, caralho, aí ele falou, não, senhor, um cafezinho com leite, eu falei, sim, isso é garoto, eu falei, não é não, para que você é otário, fala com essas coisas, aí eu falei, reconhecer, eu estava lá felizão, irmão, eles tomam vinho, para tudo, é o dia inteiro, tomando vinho naquela porra, e eu não estou acostumado, eu fiquei bêbado, eu fiquei lá quatro dias, fiquei bêbado cinco dias, porque antes de embarcar, para voltar, eu tomei vinho, peguei a voo, porra, é pressão, eu sempre tomo, cara, bebe e voa, bebe e vai para a velcinha, caralho, não, dá onda, é igual disco, fumar magonha, não, não, cara, porra, você fica, aí os caras tomam vinho o tempo todo, o tempo todo, vinho, vinho, almoço, vinho, jantar, vinho, sob mesa, vinho do porto, é vinho branco, para abrir, que está calor, bota um vinho tinto em cima, não sei o que, eu conheci os lugares tudo três vezes, que eu esquecia, eu ia no lugar, caralho, legal isso aqui, os caras falam, mano, nós viemos aqui ontem, ele veio, eu não lembrava não, quer tomar um riozinho? não, os caras tomam muito, por isso que eles falam arrastando, fica bêbado o tempo inteiro, o português é bêbado, fala, os senhores estão rios, estão bêbados, caralho, é isso, o pão que está gostando, esquece, tomar um riozinho, por isso que eles iam para a Índia, chegaram no Brasil, bebaço, os caras estavam bebaços, entendeu, não dava banho, entendeu, eu falei, caralho, que lugar é esse, aí eu fui muito mamado, tem que estar vomitando vermelho, cagando vermelho, falei, gente, mençoei, chegou, virei moça, virei moça em Portugal, minha mãe, falei, mãe, mençoei, você está bem, você é Renata, eu falei, me conhece, estou mamado, caralho, aí beleza, aí eu fui lá, galera, a turma, a galera, chama a malta, como é que eu ia saber, cheguei lá, primeiro dia, eu estava nervoso, ia fazer um show lá, bicho, para os caralhos, primeira vez, show solo, Portugal, eu falei, mãe, como é que está lá, tem gente, ele falou, não, a malta vai estar lá, eu falei, ih, essa mina deve ser zica, hein, o malucitou ela, eu falei, não, mas vai ter mais gente, ele, não, todo mundo, a malta vai estar lá, eu falei, nossa, vou começar a malta, imagina, eu comer uma portuguesa, caralho, opa, opa, foda-se, eu corro, e tudo, o meu pau me acomoda, e ela senta, eu, caralho, não, eu falei, não, vou começar a malta, aí o show, pá, eu fiz o show, a galera rindo, aí eu procurando a porra da malta, eu falei, cadê a malta, todo mundo, ei, caralho, a galera já comeu a malta, viável, essa malta deve ser pica, eu, animadíssimo, com a porra da malta, acabou o show, todo mundo ir embora, ficou eu e oito, o cara bebendo, eu falei, não é uma malta, aí o cara falou, o maluco, eu falei, irmão, beleza, vai, 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 vem, muito rá, muito rir, mas e a malta, o que que tem isso na malta, eu falei assim, cadê ela, cadê a malta, pra eu conhecer, ele falou, não, é nós todos, eu falei, vocês são uma malta? eu falei, sim, por quê? eu falei, não, não, não vou comer ninguém não, pode ficar tranquilo, não, não vou comer não, caralho, aí eu andando, se tá conhecendo tudo, comprando, o cara, quer comprar, aí o passarzinho, tem que comer uma coisa que só tem aqui em Portugal, aí eu falei, o que ele, bolinho de bacalhau, eu falei, já chegou lá, tem tempo, vocês não vão pra lá, não tão ligado, eu falei, não, isso aqui, o bolinho de bacalhau é o melhor, então eu vou comer a porra do bacalhau, aí, não, e viado, eu tava muito podendo, eu deixei o bigode, pra ficar igual as minas, aí eu falei, caralho, não, o que? vocês tem que ver, já, achei o bigode, fica igual elas, aí eu falei, não, eu cheguei lá estranando, aí eu cheguei lá no bolinho, eu falei, opa, fundas, a mulher olhou puto, eu falei, fala com fundas, aí eu olhando pro ele, eu falei, um bolinho de bacalhau, aí a mulher falou, bacalhau puro ou bacalhau com queijo? eu falei, qual que é o melhor? aí falou, português só gosta de bacalhau puro, eu falei, tu não dá um com queijo? ah, eu não sou português, não, não dá um com queijo, caralho, aí comi o bacalhau, cara, é foda, é bom, pra caralho, é muito bom, aí eu fui pagar, eu falei, beleza, quanto que era? ela falou, cinco euros, e você não sabe, o euro é caro, pra caralho, ela falou, cinco euros, eu falei, não, é aquele só, não vou levar pra viagem, ele falou, não, um bolinho é cinco euros, eu falei, e o sem queijo era quanto? ele falou, cinco euros, eu falei, então, o queijo é grátis? me dá tudo que você tem de queijo aí, irmão, não, eu falei, eu vou levar alguma coisa, não, sem queijo é cinco, com queijo é cinco, me dá tudo de queijo que é de graça, o queijo, pensa na lógica, aí ele, não, senhor, eu tenho que pagar cinco euros, aí eu falei, filha da puta, caralho, eu falei, não, vou devolver, não, vou devolver, eu posso, caralho, saí de lá, comi o bolinho é puto, bêbado, tava bêbado, tomando vinho, eu pedi um pastel, traz o vinho, aí, quer saber quem é o brasileiro? O brasileiro é o cara que pede a coisa, quanto é? Aí o cara fala, dois euros, obrigado, valeu, obrigado, vou dar mais uma voltinha, não, vou dar mais uma voltinha, dar uma olhada aí nas outras lojas, guarda aí, eu volto, eu volto, prometo que eu vou, pode guardar, guarda aí, eu volto, volta nunca mais, passa na frente da loja, ai meu Deus, o cara vai virou aqui, vai cobrar uns dois euros, meu Deus do céu, dois euros, uns 500 reais, não, é muito caro, é muito caro, caralho, pelo amor de Deus, nossa senhora, é um garoto, um menino, não, e puto lá, puto, puto é criança, aí eu tô falando, eu tô puto, tô puto, você tá puta, aí os caras, o que você tá falando de puto? aí eu fui explicar, como é que explica pra português o que que é puto, o que que é puta? aí eu fui falar, me embolei todo, falei, não, porque, vou explicar, puto no Brasil não é puto, e eu falei, claro não, irmão, presta atenção, e puta, tem dois tipos de puta, não, tem a puta, a pessoa que é puta, ela cobra pra fazer sexo, a pessoa que tá puta, ela está cobrando pra fazer, não, a pessoa que tá puta, ela tá nervosa, por quê? não pagaram o que ela cobrou, o que tava fazendo, é muito difícil explicar, entendeu, aí eu falei pras meninas, te chamou de puta, fica puta, e eu falava, tentava ensinar uns negócios pra eles, tudo errado, eu falava, quando alguém falar que tá de migué, esse cara tá fazendo tudo certinho, pode confiar, esse brasileiro é do migué, pode ir, esse cara é bom, o migué é uma região do Brasil lá, que só tem gente alesa, não, pra pagar, pra pagar o que eles fizeram, isso nem tudo é errado, isso nem tudo é errado, o outro assim, o cara falou, esse cara aí é do migué, eu falava, esse cara é bom, aí toda hora que eu vi alguém, os brasileiros falando, pô, esse brasileiro é gente boa, eles falam, é do migué? eu falei, é esse cara, pode confiar, é do migué, veio pra cá, tá clandestino, é do migué, mas já já ele tá bonito, aí eles me levaram pra comer um negócio, que tinha uma francesinha, francesinha, esse foi pica, vocês conhecem, conhecem? não conhece porra nenhuma, o que que é francesinha? não, não tem nada a ver com lasanha, a francesinha é uma menina, que nasceu na França, lasanha, me levaram pra comer uma francesinha, puteiro francês, mentira, é um negócio o seguinte, cheguei lá, tem no porto, tem a comida do porto, vamos comer uma francesinha, primeiro que eles comem uma sílaba, aí eles falam, vamos comer o que? franzinha, aí eu falei, ah, franzinha, não, franzinha, eu falei, franzinha, 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 não, 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 e eles vão ficando bravos, muito engraçado, franzinha, franzinha, não, franzinha, 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 eu falei, entendi, ou a franzinha, não, 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 aí eu falei, fundas, aí ele, corrundas, aí eu falei, traz o caralho, a franzinha, aí ele falou, franzinha, aí eu falei, no Brasil é franzinha, essa porra, lá no Brasil vende, é franzinha, não sabe do Brasil, não fale, a franzinha é o seguinte, é o seguinte, é pão de forma, fiambre, que é presunto em português, de lá, friambre, presunto, fiambre, queijo, carne, salsicha, pão, ovo, queijo, carne, salsicha, queijo, pão, fiambre, presunto, carne, cerveja, em cima jogam queijão, ovo e um molho de cerveja com pimenta, aí trouxeram, aí eu falei, o que que é isso? Ele, franzinha, falei, franzinha, aí ele falou, prova o molho, vai gostar, vai gostar do molho, só cuidado que é forte, eu falei, o molho é forte? Ele falou, não, pro estômago é forte, eu falei, não, tô acostumado, Brasil, feijoada, tal, viada, peguei o praf, no molho, a franzinha caiu na minha cara, franzinha, aí comi o, beleza, comi a franzinha, viada, parecia um negócio de cimento, você pegava, parecia uma lajota, não, dá pra fazer uma casa de franzinha, certeza, e clac, clac, arregaçando na franzinha, e é gostoso pra caralho o bagulho, tem muito condimento, muita coisa, mas conta até três, viada, não, eu terminei de comer a franzinha, eu fiquei branco, de um jeito, não, sério, eu comi, eu falei, caralho, isso aqui é, cara, o que que foi? eu falei, gostoso isso aqui, gostoso, onde é que fica o, 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 o suador, suador, suando, ele falou, tá com calor, eu falei, não é, e lá nove e meia da noite, tá sol ainda, eu falei, safrãozinha, tem um ventilador, meu ventilador, o cara, o que que foi? eu falei, no banheiro ali, no banheiro, bicho, eu nunca vi meu cu falar, foi a primeira vez, o cu falava, uhuuu, comemorando, meu cu comemorava, uhuuu, e saindo coisa pra caralho, eu falei, meu irmão, eu lá, sabe, eu segurando nas paredes, aqueles alunos, azulejos, português, eu falei, é virado, safrãozinha egoísta pra caralho, que ela entra falando, sai todo mundo, sai, aqui é só pra mim, caralho, e pagando roxo, eu caguei oito vezes esse dia, caguei fim, adorei estar em Portugal, vocês deviam ir, então, é, vocês vão se fuder, acabei de chegar da Europa, irmão, eu e meu parceiro, Corona, tem muita coisa pra contar, eu tenho muita coisa pra contar, vocês vão rindo, até o final, viado, fiz uma turna em Europa, vai tomar no cu, vocês nunca vão fazer isso, talvez vai, sair no meio do carnaval, coisa que eu amo, carnaval, é a minha maior oportunidade, de proliferar, as doenças que eu operei, carnaval maravilhoso, fui pra Salvador, primeira vez que eu fui pra Salvador, cheguei uma semana antes, que eu sou ansioso, eu sou ansioso, o carnaval começava na quinta, segunda-feira eu tava lá, esperando o trio, sozinho no trio, falei, cadê o trio pessoal, quinta-feira, eu falei, ah já vou aguardar, que eu não posso perder, que vai vir o El Santana, metendo ele, pra caralho, o Bel Marques, é aquela touca que ele tira, sai o cabelo, a barba, tudo, que eu acho que é por isso, que ninguém reconhece, que ele tira, aquela porra, sai tudo, ele anda na rua normal, que há 80 anos, aquela mesma barba preta, tudo preto, você não vê, eu nunca vi o Bel Marques, sem nada daquilo, eu falei, eu vou ver o que eu vou fazer, nesse carnaval, nossa senhora, passei álcool gel no pau, falei, funda-se, já pra dar uma ajeitada no bicho, aí fui, caralho, nunca tinha visto isso na minha vida, são 4 milhões de pessoas na rua, numa rua, ao mesmo tempo, é metade de Portugal que eu tava, na mesma rua, o pessoal, meu irmão, você tá aqui, você não tem mais poder sobre o seu corpo, outro dia, eu tava transando sem querer, com o cara, eu falei, sai irmão, sai, eu não quero, isso é estupro, porque o pessoal vai andando, eu tô pra lá, eu tô pra lá, pessoal, já já a gente volta, que vai vir outro trio, você tá andando, você fala, Jesus, não sei onde eu estou indo, 4 milhões de pessoas, usando o mínimo de roupa possível, o máximo de droga possível, é o menor lugar que você pode estar, me roubaram, roubaram o meu celular, roubaram, eu fui esse otário, mas é porque faz parte do carnaval, é isso, eu vi o cara pegando o meu celular, o cara pegou o meu celular, eu falei, o que é isso? Carnaval, pai, tô pra levar, vale a pena, maravilhoso o lugar, aí saí no domingo de carnaval, bêbado, entrei no avião, pra ir pra Portugal, 9 horas de voo, tava lá aquela criança de novo, que eles ligam essa criança, o cara fala, senhoras e senhores, é portas em automático, ele desliga a luz, desligamos apagar a luz aqui, para o maior conforto de vocês, na cabine, desliga a luz, liga a criança, não é possível o pulmão, é o anão, eu acho que é o anão, que trabalha na companhia, é o anão, o que que é? Não é possível, porque é 9 horas, o avião pousa, é, pousou a criança, um abraço, pessoal, saiu andando igual o anão, criança, é o anão, aí eu falei, né, eu já tô meio bêbado do carnaval, cheguei nas comissárias, é, carnaval, caralho, não pode, tentei levar a MD, não deixaram, MD é meu Deus, aqui em português, no Brasil, aí cheguei em Portugal, cheguei em Portugal, meio atordoado, né, que eu fui de econômica, na porta do banheiro, quem fez isso? Quando você tá pegando, eu não curti, tem a criança, o anão gritando, quando a criança passa um pouquinho, alguém dá a descarga no banheiro, fala, satanás, não quero mais, aí cheguei, cheguei em Portugal, eu tenho cara de ladrão, eu acho, porque, meu irmão, todo mundo me para, não é possível, eu cheguei, o cara, primeiro cara, eu cheguei na Europa, falei, amém, o cara falou, você, por favor, aí o que foi? ele, eu já tava em Portugal, ele falou, é brasileiro? Falo muito fluente, eu, é, não, ninguém perceberia que eu não era português lá, por causa do meu sotaque, eu tenho sotaque, opa, é brasileiro? falei, sois, toda gente aqui nesse voo é brasileiro, o voo veio do Brasil, olha que loucura, ele veio, o que vais fazer aqui? falei, fúrias, fúrias é férias, fúrias, ele falou, fúrias? falei, fúrias, ele vai ficar quantos dias? eu falei, uma pancada de dias, ele falou, pode ir, aí eu fui, aí chegou aquela mulher da cabine, bom dia, eu falei, bom dia, natural, não, muito pleno, bom dia, ele falou, desde onde? eu falei, eu acabei de responder para um amigo, que trabalha com você lá, vocês não tem um rádio para se comunicar? porque não é possível, sou do Brasil, Brasil, ela falou, o que vejo fazer aqui? eu não vou responder, falei, fúrias, odeio carnaval no Brasil, estou de fúrias, aí ela, hum, ela falou, que dia você volta, que fica tentando te pegar na mentira, vocês sabem, eu já vi aquele programa do aeroporto, eu sou viciado nesse programa, quando ela começou a perguntar, eu já falei, cadê esses caras que vão vir, mas viu câmera, certo, me filmar, eu vou pegar as drogas, levei as drogas, mas eu não levei, tinha alguém lá, aí eu falei, eu sou malandro, ela falou, que dias vais voltar, eu falei, acho, que é dia 6, ela falou, acho ou tenho certeza, eu falei, moça, estou um pouco bêbado, do carnaval do Brasil, procurei a passagem, falei, aqui ó, dia 7, estava errado, aí ela falou, então podes entrar, eu falei, acho ou tenho certeza, aí eu entrei, já com minha mala, falei, estou dentro, caralho, fui passar no nada consto, o cara, o senhor, falei, não, não pode ser, falei, o que está acontecendo aqui, aí ele falou, quero olhar sua mala, eu falei, olha aí, aí ó, top malona preta do caralho, aí falou, vou precisar abrir, aí ele foi, pode abrir, aí ele abriu, a mala, só tinha roupa, tinha duas malas, aí ele começou a olhar a mala, mexendo, aí falou, roupas, ainda bem que o senhor trabalha com investigação, um gênio desse, da pesquisa, nossa, aí ele falou, tem alguma coisa aqui que eu devo saber? falei, essa cueca aqui eu já usei duas vezes, se fosse o senhor, eu não encostava a mão nela não, aí ele falou, o que faz no Brasil? falei, eu sou comediante, hum, conta as piadas? não, 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 vocês depois não querem que a gente faz piada com vocês, olha esse diálogo que a gente está tendo, aí eu entrei no país, eu falei, nossa, estou em Portugal, e aí eu falei, cara, eu vou começar, porque eles chamam a gente de países irmãos, nós somos países irmãos, mas o que eles fizeram com a gente foi um incesto, então, porque eles arrombaram o nosso cu, o brasileiro chega a andar meio cambota, porque os portugueses fizeram o prabo mesmo, mas andamos meio assim até, porque os caras não tiveram dó com nós, mas eu fui ler a história, e eles estão muito errados, a gente foi fodido, porque a gente era meio trouxa, mas eu fui ler para fazer umas piadas, e aí o que acontece, eles descobriam as coisas, o português, ele juntava a galera nos barcos, primeiramente para ir para a Índia, que era longe, e uns 50 mais dias, viajando no mar, para buscar especiaria, o que é especiaria? Tempero, 50 dias, para comer uma carne salgada, é gostar muito de comer um negócio, mano, tinha gente que morria metade, morria metade, para voltar com gengibre, gente, gengibre, pessoal, valeu a pena, que se foda, muito, tinha uma doença, chamava escorbuto, chamava doença, morria por falta de vitamina C, os caras, ninguém quer vitamina aqui, irmão, a gente quer uma salsa, para temperar a nossa carne, pelo amor de Deus, aí, beleza, os caras fizeram isso por anos, meses, anos e tal, até que chegou um maluco chamado Cabral, brother nosso, ótimo de argumento, Cabral era foda de argumento, porque ele falou, galera, seguinte, porque parece que descobriram o Brasil sem querer, a história é essa, seguindo, descobri um novo caminho, todo mundo já ia, chegava bem, descobri um novo caminho, para ir para a Índia, quem vai? 1.500 pessoas falaram, bora, bora, fechado, cabral é top, vamos nessa, aí os caras falaram, é para onde? não, a Índia é para lá, nós vamos pegar aqui, os caras, cabral, mas tem certeza, vem com o pai, nós vamos pegar para aqui, é muito bom de argumento, não é possível, é aquele cara chato, que não segue o GPS, cabral, o GPS falaram, vira a direita, não, tem um atalho aqui, que eu sei, qual taxista, cabral, primeiro taxista do mundo, não segue um GPS, lá da puta chata do caralho, convenceu 1.500 pessoas para ir, e aí, vocês não sabem, eu também, eles iam para a Índia, eles iam contornando a África aqui, então sempre tinha uma terra, eles olhando aqui, cabral, cabral, pegou o reto aqui, e teve, e teve, foi ele, foi ele, foi ele, não teve, 44 dias demorou essa viagem, não vira o terra, um dia, não teve uma pessoa, que é parceira, de cabral, para chegar e falar, cabral, olha, não estou querendo, me meter no seu serviço, mas o pessoal fala, eu já fui também uma vez na Índia, o pessoal fala, que a gente vai meio que perto, assim, e tem aí uns 30 dias, que eu não vejo um andar e volta, cabral, será, que nós, sem querer, vacilando, quebramos a direita, no mar, assim, cabral, não está certo, então vai dar o cu, filha da puta, aí perderam um anal, um anal não, perderam, então, vocês só pensam a merda, essa piada eu fazia em Portugal, o pessoal, sim, perderam, aqui o brasileiro, o anal, o brasileiro tem 12 anos para sempre, perderam o anal, os caras, perderam o cu, perderam o cu, o brasileiro não serve para as coisas, sério, perderam o anal, aí foram, aí eles ficaram procurando, dois dias, como é que acha, um barco perdido no oceano, oceano aí, os caras gritando, Manuel, Noel, e não acharam, dois dias, e continuaram, foda-se o Manuel, o El, aí foram vindo para o Brasil, Índia, aí avistaram, aí veio o Cabral, teram vista, gritando, todo mundo no barco perto, teram vista, ela falou aquele, teram vista, calma Cabral, todo mundo aqui do seu lado, que histérico do caralho, nós estão vendo também, todo mundo aqui tem olho arrombado, ficar se amostrando, errou o caminho, chegou em outro canto, está falando merda agora, o cu dele, teram graças a Deus, oh senhor, graças a Deus, vi terra, e aí chegaram no Brasil, só que chegaram aqui no Brasil, encontrou quem? Nós, os índios, tudo pelado, e os índios olharam os malucos, chegando de barco e anal, e anal, claro, pode colar patrão, pode colar, que nós estamos aguardando, ih, meu irmão, eu não sei vocês, mas eu, 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 Renato Albani, se eu estou chegando num local, e nesse local, tem uma galera, de pau pra fora, me esperando, meu irmão, eu estou chegando, eu falo, vai pro caralho, vamos voltar, pelo amor de Deus, terra vista, é o caralho, Cabral fez o quê? Vou morar aqui, que lógica tem nesse cara? Wolf Kaira, Wolf Kaira, e vocês não sabem, que nessa época aí, eles descobriram uma terra nova, tinha que voltar, pra contar, porque não tinha um insta, pra dar uma postada, nessa época, pra ele postar uma foto, com alguma coisa da bíblia, um provédio, e hashtag, chegamos no Brasil, não tinha, então ele falou, gente, alguém tem que voltar, pra contar, mano, tem que ser muito fofoqueiro, pra poder falar, deixa aí, vou ser o primeiro a contar, mas 44 dias, viajando, vai ser maravilhoso, ser o primeiro a contar, vai ser maravilhoso, tem que ser, pelo amor de Deus, gente, o cara voltou 44 dias, vou contar, vou contar, vou contar, eu sei tudo, só quem sabe do Brasil, sou eu, e nem chamava Brasil ainda, chamava Ilha de Veracruz, que ele olhou e falou, deve ser uma ilha, depois virou terra, depois virou Brasil, por causa de um pau, que eles adoravam, um pau nosso, que pintava as coisas de vermelho, povo esquisito, ia pra Índia, buscar tempero, vim pra cá, buscar pau, mas enfim, o cara voltou, 44 dias pra contar, pro porra do rei, rei, você não sabe, chegamos numa terra nova, chegamos lá, uma loucura, uma madeira, que pinta as coisas de vermelho, uns caras, que rola pra fora, enorme, as molecas, ateta, balançando, uma putaria do caralho, que é o que se fala, até hoje, do Brasil, nada mudou, é a única coisa, que se fala no Brasil, hoje é isso, o gringo vai falar de nós, gente, uns caras com pau pra fora, as molecas, ateta uma putaria, e é mesmo, nós mantemos a nossa imagem, nós não somos duas caras, igual certos povos, e a gente fica meio puto, como foi feito, as coisas não foram legais pra gente, porque eles chegaram no Brasil, e eles pagavam a gente, com coisas que pra eles, não tinham muito valor, os índios trabalhavam, eles pagavam com espelho, apito, os caras, nós nem chamar os caras de burra, os carozinhos, caralho, imagina você trabalhar 30 dias, 30 dias trabalhando, cadê meu pagamento, os caras tomam apito, vou trabalhar mais 30, primeiro português que eu comi, eu falei, moço, sopre esse apito aqui pra mim, por favor, tô pagando o que vocês fizeram comigo, meu país me ama agora, olha no espelho, nós metendo, pode ficar com esse espelho, aí pra pagar essas coisas, nós demos o que nós não usamos também, mandamos o João Kleber pra lá, o João Kleber, o João Kleber é famoso em Portugal, cara, maravilhoso isso, aí os brasileiros reclamam, aí você chega em Portugal, agora é só brasileiro trabalhando, você quer encontrar um brasileiro, vai na cafeteria, ele tá lá trabalhando, tá lá, e é isso, os caras reclamam, que vieram aqui no Brasil, os caras vieram aqui no Brasil, e obrigaram a gente a trabalhar, os índios a trabalhar, agora eles compram, passar dinheiro, vai lá trabalhar porque quer, vai entender esse povo, aí eu fui na cafeteria, tinha um português trabalhando, cheguei e falei, bom dia, que eu já tinha certeza que era um brasileiro, fala aí, ô cuzão, o que vocês estão falando? falei, o que você tá fazendo aí, irmão, sai daí, você é um lugar nosso, tá querendo roubar nosso lugar outra vez? sai daí, tirei ele do balcão, entrei e falei, vai querer o que, irmão? tem que manter a nossa imagem, e café é uma coisa que, eu sou viciado, e aí eu lembrei, da outra vez que eu fui lá, eu descobri que, garoto era café com leite, né, quando o cara me ofereceu um garoto, eu falei, que país religioso, essa é mais pra quem entende, aí dessa vez, eu cheguei pra tomar um garoto, fui jantar, depois do jantar, os caras, mano, é vinho, aquilo que eu falei do vinho, os caras, mano, é uma ofensa você não tomar vinho, os caras ficam ofendidos, um dia eu fui tomar água, o cara, não vai te tomar o vinho? falei, não, quero uma água, ele, hum, saiu o puto, o porra do português, aí eu, depois do jantar, eu falei, um café, ele falou, quer um café normal, um café cheio? eu falei, cheio, cheio, eu gosto de provar, as coisas do lugar, falei, pode dar um cheio, não sei o que é cheio, mas pode dar, irmão, aqui é Brasil, nós, sim, nós comemos qualquer porra, mas o cheio, aí o cara da mão e falou, quero o normal, no português, então, traz um cheio normal, aí o cara trouxe o cheio, pra mim, o normal, aí eu falei, o normal, era igual o meu, que era cheio, eu falei, eu acho que ele errou, né, aqui, mas tá igual, os nossos aí, o cheio, se for mais caro, eu não vou pagar, não, não, meu amigo, um euro, nossa senhora, é muito caro, o euro, o café é 200 reais, um euro, a conversão é essa, aí o cara falou, não, o seu é cheio, eu falei, você achando que nós somos otários até hoje? Não é porque vocês foram lá, pegaram nossos bagulhos, que nós somos otários até hoje não, irmão, vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu, aí ele falou, não, o seu tá cheio, que porra é cheio? Eu falei, não, normal é normal, cheio é cheio, olha esse papo, uma conversa que não faz sentido, e eu já ficando irritado, que porra é cheio? Não sei o que é cheio, cheio é mais do que normal, falei, o que é? É que o normal, eles botam esse tanto de café, o cheio, eles botam esse tanto, o cheio, quando eu descobri, me deu uma irritação, eu fui lá pra fora, rezar, eu falei, pai, segura os meus braços, aí eu falei, é isso que é o cheio? Mas não é cheio até a tampa, cheio é cheio, é um gole a mais, um gole, aí eu falei, e é mais caro? Ele falou, não, é o mesmo preço, só que tem gente que gosta mais do café, só que eu falei, mas é um gole de café, ainda que é quente, não dá nem pra sentir o primeiro gole, é o do queima-bocas, já virou normal, vocês estão entendendo? É só pra economizar a queimada de boca, no café normal, é uma palhaçada esse país, não, e lá o povo é muito literal, muito literal, eu falei, amigo, por favor, posso te pedir um café? Ele falou, pode, eu falei, estranho, que ele não me perguntou se eu quero cheio, e nada do filar da puta do português voltar, daqui a pouco, meu amigo, com licença, cadê o café que eu pedi? Eu não pediste? Falei, é claro que eu pedi, ele perguntou se podia pedir, eu falei, eu posso te mandar tomar no cu? Ele falou, que isso? Eu falei, eu não mandei, eu perguntei se eu posso, mas é um país maneiro, é um país maneiro, que vocês deviam conhecer pra caralho, aí eles falam muito, eles ficam zoando a gente, que eles tem o Ronaldo, que é o Ronaldo, que é o melhor, é o melhor Ronaldo, que eles falam, o Ronaldo, porque existe o Ronaldo, deles, que é o Cristiano Ronaldo, e o nosso Ronaldo, que nós temos um agora, que está preso, que maravilhoso, o Brasil é bom demais, o Ronaldo ganhou uma copa, leitão, vocês viram isso? Ele está preso, tentou falsificar um documento, para o Paraguai, o Paraguai falou, Ronaldinho, era lá, meu parceiro, o cara da Polícia Federal, deu o chapéu no Ronaldinho, falou, peraí, caneta, mas enfim, o nosso Ronaldo, o fenômeno, eles falam, existe o Cristiano Ronaldo, e o Ronaldo, o fenômeno, que é o único Ronaldo possível, eles falam, mas o Cristiano Ronaldo, tem cinco bolas, de ouro, falei, irmão, o nosso Ronaldo, o cara tem três bolas de ouro, comeu três travestis, dá seis, soma dá nove, chupa Portugal, aí fui para Londres, depois, fui para Londres, aí medo do coronavírus, aí estalou a porra do medo do coronavírus, aí fui lá, comprei uma máscara, eu e o meu empresário, botaram uma máscara, para ir para o voo Portugal-Londres, moleque, chegamos no aeroporto, só tinha nós, de máscara, você tinha que ver a cara das pessoas, olhando para nós, parecia que a gente era brasileiro, impressionante, o pessoal ia abrindo, a gente passando, o pessoal, o pessoal ia afastando, eu falava, gente, que poder, impressionante, impressionante, aí fomos, a mulher, eu juro, a mulher da porra do negócio de metal, ela falou, tem que tirar a máscara, eu tirei a máscara, passei, ela, é, eu falei, é sério? é para isso que eu tinha que tirar a máscara? Para você proliferar esse vírus da senhora? Ela falou, desculpa, agora já entrou, né moça? Já falei isso muitas vezes, depois de colocar, eu falei, hum, desculpa, mas agora já foi, aí cheguei em Londres, cheguei em Londres, não conhecia Londres, cheguei na hora do show, falei, porra, não vou conhecer Londres, cara, tem que trabalhar, eu falei, desgraça ser brasileiro, que desgraça, aí tinha um, um cassino na frente do hotel, eu falei, vou nessa porra desse cassino aí, mas não tinha tempo, os caras vão jantar, aí fomos num bar em cima do cassino, moleque, eu cheguei no bar, eu pedi um chicken wings, que é asa de frango em inglês, vocês me falam, é, um show top, que, e aí, bicho, começou a chegar a mulher, mas no balde, estourou um cano, acho que de mulher, começou a chegar, eu falei, nossa, mas eu acertei de um jeito, e eu pedi no show, e eu levantava da mesa, e eu falei, sou português, eu falei, fudeu os portugueses mesmo, e aí, juntando mulher pra caralho, eita porra, chamam as mulheres, e falou, good after no, e aí, a mulher falava, sorry, aí, juntando a mulher, eu falei, não, tô entendendo, porque só tinha eu, e o meu empresário ali, de homem, e bicho, eu tô falando mulher assim, mas sem mulher, num ambiente, que cabia 30 pessoas, eu falei, não é normal, sabe o que que tava acontecendo, aquele bar ali, é o barra de espera, pro show do Magic Mike, que é o clube das mulheres, e as mulheres, estavam olhando pra mim, tipo, esse viadão, vai lá também, as mulheres olhavam, e falavam, e eu falava, vou transar, com o Magic Mike, só se vou, mas foi legal, aí fui depois pra Dublin, aí conheci um pub, vomitei no pub, que eles bebem muito, lá eles peidam no pub, eu não sabia, um irlandês não tem educação, subiu uma, porra, fui lá, conheci uma, uma moça, aí tô lá, e de repente subiu uma maró, falei pra ela, falei, francamente, francamente, porque tá morando fora do país, que tem que fazer essas porcagem não, viu, porra, é brincadeira isso aí, viu, ela falou, o que que foi, falei, é o que que foi, né, mano, cu, cadê a porra da máscara, que eu joguei fora, coronavírus, que você foda, passa, esse cheiro, ela falou, ah não, aqui eles, é normal, eles fazem isso, eu falei, ah é, eles não conhecem os brasileiros, deixei minha marca lá, aí voltei, tá essa porra, dessa epidemia aí, cara, o pobre é foda, é difícil ir pra Europa, eu só fui, três vezes pra Europa, na minha vida, assim, sofri de um tanto, dessa vez, eu fui fazer a turnê da minha vida, vocês estão entendendo? A turnê da minha vida, eu fiz 15 shows, em 15 dias, 3 países, muita gente, shows cheios, muita gente em Portugal, assistindo, era o momento mais, mais legal, assim, da minha vida, nesse momento, que era pra ser só felicidade, no planeta, se instaura, a maior pandemia, eu nem sabia que esse nome existia, a maior pandemia, de uma porra, de um vírus, se chama, de umas coisas que eu amo, corona, estão entendendo como Deus bate na gente, você gosta de corona, toma aqui uma pandemia, vai pra Itália, pra você ver o que eu faço com a sua vida, vai, fila da outra, aí eu cheguei no Brasil, é isso, eu fui pra Europa, era pra eu chegar aqui, o pessoal, eu chego, todo mundo se afastando, sai desgraça, tá contaminado, mas foi legal, e aí